É amigo, pois é, tá louco pra dar um pulo numa piscina, mas não vai pular em qualquer piscina, tem que ser na piscina só lazer Que tá há 17 anos no mercado, com muita qualidade Legal o seguinte, você vai encontrar aqui vários padrões de vinil que você vai escolher Eles fazem a piscina pra você com as cascatas se você quiser, com o barzinho, com a escada, com as pedras em volta Que são muito especiais, aliás, a só lazer não abre mão da qualidade, tá? Portanto, você tem que dar uma ligada agora, 4412-9388 Eles estão no quilômetro 45 da rodovia Fernão Dias, promoção muito especial de inverno, tá? Vem correndo, não perca tempo, é só lazer piscinas te esperando com essa promoção de inverno Que é sensacional, não posso nem falar, sabe por quê? Porque senão a concorrência caiu mal também em cima Então, liga agora, não perca tempo, 4412-9388 Ih, não fico que nem meu amigo aqui, esperando, esperando uma aguinha passar pra dar um mergulho Tem que mergulhar numa piscina só lazer 4412-9388 ou www.solaserpiscinas.com.br Ligue agora, não perca